Uma das últimas grandes revelações do futebol brasileiro, o Hendrick joga muita bola, tem um futuro brilhante e com certeza vai ser fundamental para a seleção brasileira na Copa de 2026. E é pensando nisso que o experimento de hoje é jogando a Copa do Mundo com o Hendrick. E o desafio ficou insano, a gente sempre coloca todas as seleções campeãs do mundo nessa Copa. E o grupo do Brasil tem Japão, Escócia e a Alemanha. O Hendrick começa como titular e de centro avante. E como a Copa do Mundo de 2026 ainda não lançou seus banners e todos os desenhos que terão na Copa, a gente vai jogar na de 2022 que já está toda estilizada naquele esqueminha. O Hendrick está aí na frente e lembrando que a gente joga no melhor e mais atualizado patch da história para a PES 2021. O link dele está aqui na descrição e além desse super patch para a PES 2021, tem mais uma infinidade de outras opções. Desde os option files para a galera dos consoles, ao patch do PES 2017, 2013, do EAFC 24. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. E se está curtindo o experimento, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e bora! Para o Brasil. Aí o Rodrigo dá o tapa, o Hendrick passa, pediu, recebeu. Bora para cima deles, Hendrick. Cortou bonito, olhou para o gol, soltou a canhota. Primeiro bom ataque. O Brasil não está jogando nada, nada bem. Olha só o Japão tentando essa jogada. Cruzamento rasante. Saiu de frente para o Alisson. Boa abertura, moleque. Dois minutos de acréscimos. Ele chegou. O cruzamento veio para ninguém. Poderia ter devolvido para mim. E a gente começa mal a Copa do Mundo, hein? Brasil não finalizou direito e ficou no 0x0. Só vamos então, rapaziada. Olha só o pique, hein? World Soccer Cup 2022. É contra a Alemanha esse jogo. E a Alemanha, velho, venceu o primeiro jogo. A gente tem que vencer esse segundo para ter chance ainda de classificação. E o Hendrick está ligado. Já chegou. Limpou um, limpou dois. Meteu um bolão para o Rodrigo. Mas o que aconteceu com o pé dele? Meu Deus, errou feio. E a Celesta tem mais uma descida. Agora na direita com o Raio. Ele manda para o Hendrick. Chega na linha de fundo. Só protege e vai. Só vai. Tentei o drible. Deu bom. Deu bom. Bate, 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 Rodrigo. É isso aí, Brasil. Saindo na frente. 7x1. Pelo menos um gol a gente já fez. E desce o Brasil novamente. Aí o Neizinho. Tocou com o Hendrick. Vamos distribuir de letra. Dá uma ligada nessa bola que eu tentei para o Rodrigo. Volta novamente, Brasa. Lançamento para o Raio. Escorou no Hendrick. Não deixa ela sair. Vamos para cima, vamos para cima, Hendrick. Tentei a lambretinha, irmão. O alemão não curtiu e fez a falta. E o Murciala foi ganhando do Bruno Guimarães. Protegendo no corpo. Saiu na cara do Alisson. Hendrick. Rodrigo. Neymar. Neymar. Manda. Manda Ney. Manda Ney. Na rede. É do Brasil. 2x0 no último lance do primeiro tempo. Mas ainda está faltando um pouco mais do Hendrick nessa Copa do Mundo. Bora time. Bora Celesta. Está passando o Vini. O Hendrick corre também. Chegou inteiraço nela. Vamos para o fight. Caprichou no cruzamento. Que bola para o Rodrigo. E o terceiro jogo diante da Escócia. A gente foi para o tudo ou nada. Precisávamos de uma vitória para garantir. Tivemos essa primeira chance aí com o Neymar. Eu estava esperando ali com o Hendrick. Mas o Neyzinho só batia para o gol. Aí aos 27. Dá uma conferida a tabelinha que eu fiz com o Vini Júnior. Já recebi o passe. Devolvi para ele. E o malvadeza meteu um chutaço de fora da área. Brasil 1x0. Mais uma chance. Essa aí foi a minha primeira. Finalização aí no jogo. Naquele esquema. Recebendo o tapa do Rodrigo. Saí cara a cara. Mas na hora que eu fui chutar escorreguei. E vamos que vamos né. Hendrick estava tipo o garçom. Recebeu mais um passe. Assistência marota para o Raio. E gol do Brasil. Um passe para o Vini. Um passe para o Rodrigo. E tinha mais. E aos 65. Vai Hendrick de novo. Nossa chance de fazer o primeiro na Copa do Mundo. E garantir o Brasil nas oitavas. Tentei pegar de primeira. Pegamos mal. E aí sim. Finalmente. Aos 69. Hendrick. Nosso primeiro gol na Copa do Mundo. O Ian Couto lançou. E eu bati chapado de canhotinha. Sem chance para o goleiro. A Escócia ainda tentou. E aos 81. Eles fizeram o gol de honra deles. Dá uma conferida. O Brasil foi recuar. Bola de cabeça com o Militão. Deu no pé do atacante. Que ainda tocou na trave. Antes de entrar. E aos 89. A Escócia teve outra chance. Mas aí já estava de boa. O Brasil já estava amassando. Os escoceses tentaram o segundo. Mas não conseguiram. E para fechar de pênalti. Vini Júnior. Brasil. Atropela. Mano. Metemos o Sarrapo para cima da Escócia. 4x1. Com isso no saldo de gols. A gente foi pau a pau com a Alemanha. Nos 7 pontos. Aliás. Nem foi saldo. A gente passou em primeiro. Alemanha em segundo. Nos outros grupos. A França em primeiro. Venezuela em segundo. Itália fora. No grupo da Bélgica. Ali ó. Do Paraguai. Paraguai e Noruega. Holanda eliminada. No F deu a lógica. Bélgica e Portugal. No G. País de Gales e Uruguai. Espanha eliminada. No H. Senegal e Colômbia. A Argentina atual campeã. Está fora das oitavas. No A deu Croácia e Israel. E no B. Inglaterra e Áustria. Então o chaveamento ficou dessa forma. O Brasil pegou a Venezuela nas oitavas. E se a gente passar. Poderemos pegar novamente a Croácia. Nas mesmas quartas de final da última Copa. Tem Senegal e Uruguai. Bélgica e Noruega. França e Alemanha. Que isso. Ainda bem que a gente não ficou em segundo no grupo. Inglaterra e Israel. País de Gales e Colômbia. Paraguai e Portugal. O Brasil vem de novo. Vini. Passando. Bola ali para o Ian. Aliás cara. Se cruzar eu agradeço. E eles tocaram. Olha o Hendrick. Bota lá na rede. A defesa venezuelana é o Forosa. Fizemos o segundo aí na Copa do Mundo. Jogada pela ponta esquerda. O tapa no meio. O giro. E a batida de artilheiro. O Hendrick recebe mais uma marcação. Venezuelana está no pique. A gente distribui. Deixou o Rodrigo suave ali. Livre. Pode mandar. Ela rasteirinha. Mandou. E é contigo o Hendrick. É contigo o Hendrick. Ajeitou. Olhou. Protegeu. Bateu. Bateu para fora. Tentei tirar a marcação da frente. Brasil tem mais jogada. Só está 1x0. Placar perigosíssimo. Olha o Vini. Hendrick. Para o Rodrigo. Só manda. Só cruza. Vai de cabeça. O goleiro pegou antes. E acaba o jogo. 1x0. Chorado. Mas a gente está nas quartas de final da Copa do Mundo. Gol desse moleque. E a Croácia está fora. A Áustria eliminou os caras. O Paraguai eliminado por Portugal. O País de Gales nos pênaltis. Tirou a Colômbia. A Inglaterra atropelou Israel. A Alemanha 3x0 na França. Bélgica na prorrogação. Tirou a Noruega. E o Uruguai eliminou Senegal. Vamos lá então, hein, rapaziada. Já tem bola rolando. Já tem o Hendrick tentando o passe rápido ali. Seleção da Áustria é bem mais forte que a Venezuela. Vamos ficar mais esperto. O Hendrick arranca aqui. Marcação veio. Ele toca para o Vini. Levanta, garoto. Só vamos. Pode ser um bom lance. Pode ser não. Vai ser um bom lance. Hendrick ajeita. Consegue passar. Tem o Ney ali. Mas tem de letra tentando o Rodrigo. Vou parar de fazer gracinha e jogar mais simples. Vamos, garoto. Vai que vai. Hendrick ajeita. Traz ela. Fintou. Para a perna direita. E passa raspando a trave. E aí azedou o nosso caldo porque a Áustria chegou. O cruzamento, a cabeçada na trave e o rebote. Praticamente sem goleiro. 1 a 0. Bora, Brasil. Primeiro tempo está acabando. O Hendrick pede essa escora de cabeça para o Rodrigo. Passei. Recebeu. Pode devolver. Na cara do gol. Ai, muito forte. Segundo tempo já está rolando e o Brasil tem que buscar ao menos um empate para forçar a prorrogação. Aqui cruzamento. Rodrigo para no goleiro. Nem vou para a área que o Hendrick é baixinho. Vamos ficar aqui na sobra. Cruzamento de Peixinho. Golaço. É dele, João Gomes. O Brasil empata. Decisão de quartas de final. Belo gol, hein, cara. Mergulhou na moral. Vamos, Brasa. Vamos. Hendrick e o Rodrigo. Aí inverteu essa jogada para o Vini. Matou na caixa. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Ele fez. É do Brasil. Jogada do trio de ataque. De Hendrick para o Rodrigo. De Rodrigo. Um bolão deixando o Vini na cara do gol entre dois zagueiros. Que bola que ele mandou, velho. Na moral. A Austria se manda para o ataque. O Brasil tem espaço. Cruzamento para o Hendrick. Agora, garoto. Só ajeita. Limpou para o Vini Jr. E espalma o goleiro austríaco. Encobrança curta. Encosta. Só vem com o pai. Só com o pai. Vai, Hendrick. Vai, Hendrick. Espera. Deram espaço. Não marcaram. Mandei. Do jeito que deu. E o Brasil vai passando dois a um. A Áustria vai ter mais uma chance. E Hendrick tentando ajudar. E fim de jogo. Estamos nas semifinais. Mas cara, quase que a gente fica de fora, hein. Semifinais. Eliminamos a Áustria. Portugal. País de Gales. Inglaterra. Alemanha. E Uruguai. Na prorrogação, tirou a Bélgica. Então, vamos encarar a seleção portuguesa. E do outro lado, tem Inglaterra versus Uruguai. Bora, rapaziada. Agora a parada é mais invocada, hein. Seleção portuguesa é ardida. Só tem um jogador bom. E o Hendrick tá precisando brilhar. Desse jeito não, né. Começamos tomando uma caneta. Vem, 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 vem. Bota pra correr. Bota o Hendrick pra correr. Já dominou. Rubem Dias marcando. Hendrick pra cima dele. Deu o corte. Passou bonito. Olha o moleque. Protegeu. Cruzamento. Ah, nas costas, no contrapé do Vini Júnior. Mais brasa. Hendrick, Ney. Ney pro Vini. Do Vini pro Hendrick. Na cara do gol solto. A bomba. E o goleirão segura. O Spalma. E aí Portugal vem novamente. E agora parece que vai meter bola na rede. Olha só. Cruzamento. Cristiano de novo. Mateu na rede, mas por cima. Como o Hendrick escapou da falta aí do Rubem Dias. Meteu um bolão pro Ian. Ian Couto. Devolve. Hendrick. Esperou. Tocou. Excelente bola. É só caprichar. Tem o Rodrigo e o Vini. Vini pro Hendrick. Matou na caixa. Tocou do Abulba no laço. É gol do Brasil de Hendrick. Brilha a estrela do garoto. Eu tô falando. O moleque tem um futuro. Bola dele pro Ian. Aí o Vini escorou na moral. A gente matou na caixa. E lá no cantinho baixo do goleiro. Sem chance nenhuma. E vamos aproveitar que Portugal tá indo total pro ataque. Olha só o bolão. Deixou o João Gomes na cara do gol. Pode bater de cobertura. Golaço. Golaço. Golaço do Brasil. Virou passeio. Ainda não. Porque a seleção portuguesa é gigante. Brasil novamente. Aí o Hendrick. Jogou essa pro Ney. Bateu pro goleiro defender. Cobrança curtinha. O Brasil tá no esquema. O Hendrick só tá esperando essa. Bate, bate, bate pro gol. Tentou de carrinho. E não foi nada. Vai acabar. Fim de jogo. Parte da Sado, moleque. A gente vai à decisão da Copa do Mundo. Vencendo uma seleção gigante. E vamos encarar a Inglaterra. Que bateu o Uruguai nos pênaltis por 5x4. E a artilharia da Copa tá com o Harry Kane. Olha só. Sete gols marcados. O Hendrick tem três. O Vini também. Os melhores aí do Brasil. Mas nas assistências. A gente tá na ponta com quatro passes pra gol. E tá aí, manos. Olha que lindona essa taça da Copa do Mundo. Vamos buscar com o Hendrick. A gente já jogou aí com o Vini. Vamos jogar com o Neymar de novo. E já comente outros caras que vocês querem que a gente tente vencer a Copa. Controlando apenas eles. Eu acho que vai dar bom pra gente essa Copa do Mundo. Porque na Inglaterra tem o Harry Kane. Ele nunca conquistou um título na vida. Não é possível que o primeiro de todos vai ser justamente a Copa do Mundo. Aí eu paro, cara. Aí eu paro na moral. Aqui o Hendrick aperta o Neymar também. Mais Brasil. Vai, Rayu. Bola atrás. Aí o Hendrick recebe. O Rodrigo passou. Toquei, mano. Toquei. Um senhor. Bolão pra ele. Chega. Mais uma. Guaia. Tá demais. Cortou mais uma. Vamos, vamos, time. Tem bola. Tem bola lançada. Hendrick protege. Chama o Vini. Agora, Bras. É agora. Chegou fechando. Vamos fazer. Cruzamento veio muito à frente. O Hendrick tá ali. Pediu essa. Bateu pro gol. Explodiu na marcação. O Bellingham tira. Vai sobrar no Ney. Dominou estranho o Neymar. Muito estranho. Mas ele disputa. Ele briga. Ele tenta. E o Brasil não pega. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Hendrick disparando. Já tem marcação. Fintou bonito. O lance é bom. É bom demais. Tem tabela. Só vai. Passa. 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 Vai, meu filho. Vai, meu filho. Rola pra alguém chutar. Isso. Na moral. Ai. Tô sozinho. Sozinho. Solitário. Prepara. Capricha. Mandou uma bomba. Explodiu na marcação inglesa. E os caras respiram. Opa. O Rodrigo recupera. O Vini tá com ela. O Hendrick passou. Dominou. Ajeitou. Deixou. Na cara do gol. Poderia devolver. Ele poderia ter rolado pra mim, cara. Eu ia fazer com gol aberto. Tem cobrança ali. O Brasil todo no ataque. O Bellingham saiu cansado, hein. Bellingham fora. Harry Kane segue. Então a Urukubaca da Inglaterra tem o Harry Kane ainda. Nunca ganhou um título. Não vai ganhar essa Copa. Não é possível. Vamos lá, Hendrick. Rolou. Chamou. Vem Ney. Deixou. Deixou. Pro chutaço do Hendrick. É mais um escanteio. Vamos lá, rapaziada. Vem bola. Capricha. Se movimenta a Hendrick. Se movimenta a garoto. Tirou. Voltou. Com a gente. Com a gente. Com a gente. Que chutaço do João Gomes. Essa bola passou aonde, velho? Tem que ver no replay. Ele matou ela. Teve espaço. Dominou. Ajeitou. E bateu pra fora. Brasil segue dominante ali no ataque. Hendrick rolou. Recebeu de volta. Tentou mais um passe. Conseguiu. Faz, faz, faz. Faz, faz. Neymar. O líder de assistências na Copa do Mundo. Hendrick. Cinco passes pra gol. E um deles pode ser o que tá decidindo a Copa do Mundo pro Brasil. Brasil. Só vai, mano. Olha só como a marcação apertou. A gente chamou no passe. Tabelinha depois na fogueira. Conseguimos acertar. E o Neymar dominou sozinho. A Inglaterra tá perdidinha. Perderam a bola de novo. Aqui o Hendrick. Tentou ganhar no alto. Vai sobrar pra gente. Vamos ter mais um senhor ataque. Não. Opa. Ah, pegou fora da área. Mano. Ah, pegou fora da área, velho. Que isso. Fim de papo. A gente conquista a Copa do Mundo com o Hendrick. Não foi o artilheiro que a gente esperava, mas ele fez três gols. E ainda deu cinco assistências. Eu acho que foi uma senhora grande primeira Copa da carreira, né não? E o Harry Kane segue sem títulos. Olha só as cutscenes tudo em 4K. Esse é o melhor patch já feito da história pra PES 2021. Primeiro link na descrição, você encontra ele. E mais uma infinidade de outros grandes patches e option files. Seja pro seu console, os patches pro seu PC. E rapaziada, olha aí o Neizinho. Levantando essa taça da Copa do Mundo. Deu brasa. Deu muito brasa. Que maneiro, velho. Olha só a cutscene. Olha a taça como tá ultra realista. O Neymar também. Tudo em 4K, tudo lindão. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa aí nos comentários qual o próximo jogador pra gente fazer esse desafio. Se vocês estão curtindo. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.